Ae me assiste anti... anti stun Aqui sim Tô vendo Cara de PKD aqui Deitei aqui, deitei aqui Ai eu caí Tá de boa aqui Tá de boa aqui Nossa senhora velho, deitei aí Deixa eu falar bem Tem mais tarde Meu deus, esse cara ruim velho PEITO velho, o cara não dá vida Tô tomando tiro Não vai Gabriel, vai morrer aí Nossa, esse cara muito ruim velho Rasgado Tem tiro mesmo Eu acho que ele que entrou na decon já É na na minha frente Deitei Tá de gauche, é óbvio que ele tá de gauche né Só que ainda assim eu matei ele Esse merda Por que? Por que? Por que? Pera, pera, pera Mano Essas merda Tem outro PKD No chão É Nossa, deitado ali no quarto, deitei um Tem, tem mais no final lá Ah, não deu velho Ah, não deu velho Tô muito lento e não consegui pegar a caixa Vai vir carcar Deitei Deixa eu ver se não vem aqui na esquerda Ai caralho, coronhada mano Ah velho, você Ah foda bicho Pelo menos eu pego Pelo menos eu pego o meu Não, essa agora Eu sei se eu peguei o bagulho errado Tinha um cara na casinha ali velho Porra é essa? Eu tenho aqui O cara que pegou O cara que pegou Nice Pegaram o PKD Deitei um Deitei um Deitei outro Tá aqui um ataque aqui Vou comprar um SAF aqui ó Desce Desce O cara que não é French Nossa, tem muito cara lá velho Deitei um lá Nossa, tem um full esquerdo aqui velho Não matei Ah, roubou aqui pra caralho Eu tenho que pegar esses caras aqui Deitei um lá Analisei Só que bate Ah, vai só que... Matei Véi A gente vai subir todo mundo Mano Eu deitei Eu deitei um cara Tirei bola de outro Tá todo mundo subindo Porque subiu só eu mano Vai subir todo mundo Mano o cara ainda Agora eu te matei seu merda Pior que dá Acho que os caras da casa agora a gente tá... Não dá não Tão ainda Deitei um lá Deitei um lá Bate, entendeu? Warned Rubius Daru, daru, daru Da onde? Não, é que ele é meio French aqui Moliere Ele tem um... Mas é melhor não arriscar Ele é muito grande Tem alguns... Pera, eu não vou me pegar Não, é que ele é meio French aqui Tem algum outro A porra da tela tremeu toda Molda velho Os homens dois tão vindo velho É... Não atravessa Pô... O cara esperou eu reanimar Pra roubar aqui um do outro velho Que otário Uhum Uhum Quanto apareceram os tacatramos Que ele escopidou errado velho Metei um lá na frente Eu consegui passar deles aí sem que madame Fiquei mal feliz Nossa Quem? O sapo é? Hum O sapo é assim? É um sapo Demorou um pouquinho É porque o sapo é meio complicado Ah, eu acho o sapo Eu acho o sapo bem fácil Depois que eu apeguei a manha Se ela jogou umas 5 partidas do sapo E eu peguei a manha Eu já consegui vencer essas madame O problema... O pior... A pior coisa do sapo é aquele... Ah não... Nossa, prisão abaixo que tá... É... Tem nem pra porra Tá nesse corte por quê? Era o outro, era o outro Tem mais, tem mais Tem mais um aqui Tem mais um Tem um embaixo Tem um vindo embaixo Ah Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Não, velho Caralho, mano Mano, só me f***** Eu acho que eu vou botar uma sorrida no meu olho Pare de se eu tava antes de comprar uma caixa aí, por favor Ah, já era Ai, caralho Minei tudo Outro lado, outro lado Ali, ali ó Ele tá sem colete, ele não vai merdar a cara, velho, é impossível Xiii Xiii Mano Acho que ele vai dar a cara ali, velho Comprar logo a caixa Boa, Gabriel Entrou o Delega Tá Vindo pra loja DT1 Eu vou entrar aqui Vai entrar aí, eu acho Ou ele subiu Subiu, eu acho Por fora É já não, peraí Tegou leite DT Olha onde atira Nessa antena do mundo Gabirosa Por que que a RPD é um lixo, velho O cara tá com mó grana, Gabriel, por O cara tá com mó grana, Gabriel, por O cara lá na frente Meu Deus, não sabia onde que era Ah, mano Deitei, deitei Nossa Sem colete Saiu O cara é um palhaço 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 Tá aqui no canto Ruizão, velho Vivo Vivo de fogo Sabe Sabe respeitar os outros Ele vai pegar a minha bolsa Olha pra minha bolsa Olha pra minha bolsa Vivo de fogo Vivo de fogo Vivo de fogo O que é isso, velho O que é uma messa? É ele, é ele Tentei Ah não, tomei To pro prisão Meu Deus do céu, velho Vou jogar Não Para de lagar, velho Para de lagar, velho Pula essa porra Pula essa porra Ah, mentira Quem é aí, viu? Volta pra lá, por favor